São Paulo vacinou mais de 100 pessoas só no dia de ontem e entre as pessoas vacinadas aqui em São Paulo está a Vanúzia Caimbé, também foi a primeira brasileira indígena a receber a vacina. Ela está aqui para conversar com a gente. Vanúzia, primeiro bom dia, muito obrigada pela presença. Você é de Guarulhos, de uma aldeia de Guarulhos. Qual é a aldeia lá? Primeiramente, vou falar na língua indígena, Ariporã Pamelpé. Eu disse bom dia a todos e a todas. Como é que é? Ariporã Pamelpé. Ariporã Pamelpé. É isso? Falei certo? Falou. Eu disse bom dia a todos e a todas. Então, você é de uma aldeia em Guarulhos? Isso, eu sou residente da aldeia, filhos dessa terra, em Guarulhos, no Cabo Sul. Essa aldeia tem três anos de formação. A luta tem 20 anos de luta, mas a aldeia, eu resido lá desde o dia 27 de outubro de 2017. E quantos são, Vanúzia, vivendo lá? Lá nós somos em 25 famílias, em torno de 70 pessoas. Agora, conte para o nosso público o estrago que a Covid-19, o coronavírus, provocou na sua aldeia e na sua família. Olha, na minha aldeia, lá, teve sete pessoas que tiveram o vírus. Eu fui uma delas, né? Eu peguei, me recuperei. Na minha vida, foi muito difícil. Eu perdi dois primos, vítima do Covid, um morador de Itacoa e outro morador da cidade de Tiradentes. E, recentemente, no dia 20 de dezembro, eu tive um primo de Guarulhos, o Quinha, Lucas, mais conhecido como Quinha. Ele ficou em estado grave no internado. Ele teve alta no dia 1º de janeiro. Então, assim, foi muito sofrimento perder várias pessoas, vários parentes, várias lideranças. E também a solidariedade com os brasileiros. Nós somos quase 210 mil vidas perdidas. É muita gente, é muita tristeza. Muitas histórias, né? Muito sofrimento na vida de tantas famílias brasileiras. Então, assim, e para nós, povos indígenas, foi devastador, porque nós fazemos os nossos rituais de despedir dos nossos mortos. Nós fazemos os rituais, nós fazemos os enterros diferentes. Tem os dias que a gente fica velando o corpo. E nada disso pode ser feito. Nada disso pode ser feito. E aí, um mês, a gente foi enterrando nossos parentes como pardo. Porque nem todos os hospitais colocavam o indígena como indígena. Quando vai internar, não pergunta se você é indígena. Olha lá para a pessoa e coloca pardo. Eu não sou parda, eu sou indígena. Nem isso eles tiveram. Nem isso eles tiveram a dignidade de morrer colocando na sua certidão de nascimento o que é indígena. Na sua origem. Na sua origem. Foi enterrado como pardo. Isso é um absurdo. A gente não poder se declarar indígena na certidão de óbito. Então, isso é um sofrimento a mais. Você trabalha como enfermeira também? Não, eu sou técnica de enfermagem e sou assistente social. Mas você atua como técnica? No momento eu não estou atuando, mas eu atuo voluntariamente na minha aldeia de prevenção, fazendo palestra, eu converso, eu passo parte do APIM Sudeste, que é o movimento indígena do estado de São Paulo, que abrange o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro. São quantos indígenas em São Paulo hoje? Em São Paulo hoje nós estamos em torno de 60 mil. 60 mil, você foi a primeira mulher indígena a ser vacinada no Brasil. E para você, como eu estava perguntando até para a Mônica, ela disse que foi meio de surpresa, assim, falaram dessa, que você vai tomar a primeira dose, né? Para você, como foi esse convite para estar recebendo a primeira dose como indígena da vacina Coronavac? Olha, eu recebi o comunicado do Instituto Butantan na sexta-feira, né? Na sexta-feira eles me ligaram falando que eu fui escolhida. Mas eu acredito que eu fui escolhida devido ao trabalho que eu fiz, mesmo não estando trabalhando remunerada, mas eu trabalho voluntariamente com o meu povo, esclarecendo, falando da importância da vacina. Eu fiz uma luta muito grande para que a gente fosse testado. Então, lá em Guarulhos, foi a primeira aldeia do Brasil a testar todos os moradores. Porque eu fiz uma luta nas redes sociais, com os amigos, pedindo na Secretaria de Saúde do município, do estado. Eu fiz uma campanha, gravei vários áudios, foi para a imprensa. E o Instituto Butantan foi lá testar a gente. Então, ficou parada, né? É, então eu não fiquei parada. Agora, o que você espera depois disso? Depois de estar vacinada, o que você pretende? Porque a luta não para. Aliás, é bom que se diga aqui que, ai, graças a Deus, no meu entender, a vacina chegou. Mas isso não nos livra de álcool nas mãos, evitar aglomeração, que a situação está triste. Os hospitais continuam lotados. Reflexo das festas, né? Clandestinas, das reuniões no final de ano. Então, a situação é grave ainda. Saia só com máscara, saia só se for necessário.